As ruas da cidade, aquele velho mar, as árvores farfalhando com o vento. Esse movimento que me faz querer ficar pra sempre aqui. Os carros na avenida, o sal daquele mar. O cheiro do jampo na calçada, me faz querer voltar. Já andei por tantos mares que sei que aqui é onde mora o meu lugar. Ah, vou me instalar. E as luzes da praia eu vou cantar, decorar todo o caminho. Pra que quando o mar decida me engolir, eu saiba voltar. Ah, vou me instalar. Ah, vou me instalar. Você andando a minha frente No meio fio da calçada Se virando e rindo ao sol ponte Numa dança tão bonita E quando você para pra tirar fotos no mar Aposto que gostaria de saber A paz que me dá Apontar a lente pra você e me perder Nos seus olhos castanhos sem fim Porque teu riso destrói Todas as suas coisas ruins Teu riso destrói Todas as suas coisas ruins Meu bem, não solta da minha mão Vamos dar mais uma volta no quarteirão Que eu preciso fazer Minha dancinha estranha na praça Pra poder Te conquistar Porque teu riso destrói Todas as suas coisas ruins Teu riso destrói Todas as suas coisas ruins Que eu preciso fazer Minha dança Tela Minha dança AM É só você me abraçar Falar uma besteira qualquer Pedi pra eu ficar Que eu fico, eu fico Que eu fico, eu fico Meu bem, não solta da minha mão Vamos dar mais uma volta no quarteirão Hoje eu pensei em escrever Uma música pra você Pra te mostrar quando você chegar aqui Pra ouvir embaixo do cobertor Tomando um chocolate Quente Hoje eu arrumei o quarto E aparei a barba pra te receber Fiz feira, pus a linha na lareira Desprecei em gomadeira Pra te receber Ah Preparei um abraço Pra você chamar de casa Casa comigo Por que eu vou te mostrar Na verdade Coisas Bom Eu vou te mostrar Um abraço Por que eu vou te mostrar And over its wings the sound of the deep sea can find me And sink me right into your eyes Ah, eu pensei De ser os pássaros que o canão Quando você passa através do jardim Molhada pela chuva E se abre em riso pra mim Pra mim Hoje eu pensei em escrever uma música pra você Ando sozinho Catando lata Pra um amanhã Que não tarda a chegar Com três cavernas Para encher Pouco contra os dias Mas às vezes ao entardecer Me encontro vazio E se eu te disser Que a fome é como a vontade do amor Que não acontece Mas que te consome E se eu te explicar Que sede é pensar Em tomar da água do mar Não tem um ninho Só pássaro quebrado Olha a taxa de câmbio, amor Um quilo e dezoito centavo Ele vai pra escola Não, ele tem que trabalhar Hoje achei uma nota perdida Em qualquer lugar Em qualquer lugar Que vergonha Que vergonha não levar Ao fim do dia O tom de jantar No sol que se põe Me ponho com ele No sol que se põe Me ponho com ele No sol que se põe 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 Saber de mim como estou Há quantas voos você fez Sorrir ao me ver Brilhar o olho ao aparecer E me confundir Você faz Que bom talvez Dar um tempo pra visão Pro espírito deitar e descansar Pra acalmar o coração Que bom talvez Eu aqui E você lá Sem motivos Para estar Falar assim que vem Dias sim, dias não Você vem Você veio Você vem Você se lembra Você se lembra Você se lembra Você se lembra Lá 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 Quero te beijar, ó. Hum, que direto. Queria você aqui comigo. Vem cá. A gente tá namorando, né? Tá sim. A gente podia ter um cachorro também. Podia, né? A gente podia ter um cachorro também. E o medo do vento te impediu de navegar. E se essas velas que existem mais de sete mares, Onde tu pode se perder pra se encontrar. Então, respira o litoral, Lava as mágoas em água e sal e vai. Vai lá longe, depois do horizonte, Porque hoje nenhuma maré alta vai te arrabalar. Eu deixo o vento bater, Que os ventos só trazem o que precisa chegar. E se o vento faltar, Inspira e sopra as velas, Por teu próprio ar. Pá, pá. Pá, 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 pá. Você precisa saber Você precisa saber Quem é você? Quem é? 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 Quem é?